Mais um vídeo extra pra você aí Beleza rapaziada? Esse vídeo aqui é... Tem na minha apostila de banjo, né? Sétima apostila repicada, né? Vou fazer aqui um Fá maior aqui, ó Beleza? Se você ainda não comprou a apostila de banjo Compre a sua apostila, hein? Valeu, um abraço!